O Senhor diga misericórdia A palavra do Senhor que vem a Jeremias dizendo Levanta-te e desce a casa do oeiro Lá te falarei e tu ouvirás as minhas palavras Eu desci a casa do oeiro E vi que ele estava fazendo a sua obra sobre uma esrota E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão Então tornou-lhe a fazer de novo Olha aí Eu vou daqui a pouco fazer uma pergunta aqui Tornou a fazer de novo Olha aí Conforme os seus olhos Tenha cuidado viu Quem tem que olhar para você é Jesus Você não precisa falar para ninguém que é Jesus sabe que tu é Então veio a palavra do Senhor dizendo Porventura não poderei eu fazer De vós como fiz este oeiro O casa de Israel Como fez este oeiro O casa de Israel Eita Eis que como barro na minha mão Ou seja, da mão do oeiro Assim sois vós Na minha mão O casa de Israel Ou seja, oi igreja Versículo 7 Todo mundo venha comigo No momento em que eu falava contra uma nação Contra um reino Para arrancar Para derribar Para destruir Meu Deus Eu creio nesta palavra Esta palavra não é do homem Esta palavra não foi escrita Por ninguém Esta palavra foi escrita Pelo Senhor Pai Fala conosco Nesta madrugada O Senhor tu já usou O teu canal ali Que tem mulheres aqui Que estão passando por luta E eu posso acreditar Que tem mães aqui Que estão sofrendo Com o filho Com o esposo Mas eu vejo a tua mão aqui Jesus Eu vejo a presença Do teu espírito aqui Eu vejo anjos No quarto canto aqui Meu pai Que foi mandado Direto dos céus Para abençoar o teu povo Nesta vigília Meu Deus Abençoa Toda aqueles que entraram Por esta porta Cura, liberta, transforma E que a tua boca Tenha osadia De falar Porque nós queremos ouvir A tua voz E quando tu fala Eu me calo Quando tu fala A terra treme Eu sinto esse lugar tremendo O inferno estremecendo Mas a tua palavra Senhor Será Pregada A todas nação Eu oro em nome do Pai Eu oro em nome do Filho E do Espírito Santo E quem acredita Tem fé Diga comigo amém Amém Então sente Relaxe E veio a minha palavra Do Senhor Dizendo Olha aí O que era que Jeremias Estava fazendo Que ouviu A voz de Deus Orando O crente que ora Ele tem segredo com Deus O crente que ora Ele tem crédio no céu O crente que ora Não anda assustado Com medo de gato preto Nem de passar de parte de uma ponte Nem com medo do cabra vai Mas com medo O crente que ora Ele tem ousadia Para guerrear A alma Sobre canta A babáia O crente que ora A tribulação Não derriba ele O crente que ora A perseguição Não para ele O crente que ora Eita A calúnia Também Não para ele Porque ele tem certeza Ele tem ali garantia Que quando ele abre a boca O Senhor Jesus Envia anjos Ao seu socorro Quando ele estava orando O Senhor chama ele E diz Desce a casa do oleiro O problema de muitos É não querer descer O problema de muitos É muitos Querendo ser o melhor O maior Mas são poucos Os que descem São poucos Os que se humilham Quando recebe A legalidade Da autoridade Ele quer mandar em tudo Quando recebe Os donos Quer passar Por cima Até do mestre Ou seja Do homem de Deus Que está ali Na responsabilidade Eu já vi isso De muitos Eu não obedeço Eu não obedeço Pastor Eu não vou aceitar Jesus De novo Vá se converter Joaquindanta Você não vai dar Não dá pra ser soldado Não Porque o soldado Meu irmão Se ele não obedecer A autoridade Ele fica preso Lá no quartel E o comandante Liga pra família E diz assim Não se preocupe não Seu filho não desabateceu Está aqui trancado Porque desobedeceu A autoridade Constituída por Deus É E o pai só faz mesmo É sacretar É Se está lá Está tranquilo É É Porque você é vaso Você não pode andar Sozinho não Você depende Do Senhor Jesus Cristo Você depende Do Deus poderoso Você depende Do oleiro Quando ele desce Na casa do oleiro Está lá As rodas Os vasos Na mão do oleiro Sabe o que é que acontece? Quebrou É O que é que eu aprendo? E assim Caiu Não tem mais jeito Eu sabia Que não era De Deus Cada tua boca Caim É Se fosse de Deus Ele estava em pé É Quem nunca Tropeçou aqui Levante a mão Levanta a mão aqui Quem não tem O pecado Levante a mão Levante a mão Aqui O melhor Ninguém Vai te aquietar Fica na posição Que Deus te colocou Faz A obra Que Deus Mandou tu fazer E deixa De tocar Os vasos Além Deixa de criticar Dos ministérios Além Deixa de criticar Do chamado Do homem De Deus Tu tem um chamado Ele tem o outro Meu filho Eita Nem todos os vasos Tem a mesma função Se não Meu irmão Você já pensou Se todo mundo Fosse pastor Se todo mundo Fosse missionário Se todo mundo Fosse profeta Tem gente Porque é profeta Quer passar O senhor De todo Que é seu Meu irmão Vai descer Meu irmão Vai a casa do oleiro O senhor Quer falar contigo Ele quer te fazer De novo O vaso se quebrou Agora me pergunta Quem foi Que quebrou o vaso Me pergunta Glória a Deus Glória a Deus Pergunta aí Quem foi Que quebrou o vaso Me pergunta Quem foi Que quebrou o vaso Ora meu irmão O vaso Já vinha com defeito O vaso Já vinha Cheio de Sabe Aquelas casas Né Aqueles buracos Eita O vaso Já vinha Tanto Cheio de Mondronco É Vaso Ele tem que honrar Pelo senhor Ele tem que honrar Pelo chamado Glória Glória a Jesus Não se preocupe não Que a garganta Aqui é fogo Dois Vaso Que tem Obediência Ele 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 Tanto Tá preparado Pra Trabalhar Como Também Pra Observar Como Também Pra Obedecer É O vaso Não fica Domado Com ele só O eleiro Tem que estar Bem pertinho dele Que é pra ele Não fazer besteira Que é pra ele Não enganar Os outros por aí Viu É Mas não tem o pastor Sei não Não tem o pastor Aí Tu ainda vai ficar perto Do vaso desse Aí meu irmão O vaso Que não tem Eleiro O vaso Que não tem Endereço Como Deus Acabou de falar O vaso Tem que ter Eleiro Tem que ter Endereço Tem que ter O seu mestre Aleluia Do lado dele Que é pra Quando ele crescer Que o cabra Vem quiser Derribar ele Aí o senhor Vai dizer Não bula nele Não Não toque no vaso Não que é meu Eita Porque o capeta Só pode tocar em você Se Deus permitir Se Deus não permitir Não chega Nem perto de você É você Que fica Com legalidade O gato Tá com raiva de mim Tão botando uma cumba Pra mim Tão dizendo Que eu vou morrer Ai tu não morrer ainda não Meu irmão Pois Jesus vai já Te quebrar de novo O vaso se quebra Mas não é Jesus Que quebra o vaso Amém É porque o vaso Precisava ser Refazido de novo O vaso Tava Entendeu Daquele jeito É O vaso Não queria Se humilhar Não queria honrar Ai Jesus Eu vou te quebrar de novo Pra tu ser mais humilde Diga comigo Deus da graça Aos humilde E resiste os exaltados É Quando você vê uma pessoa Lá do outro lado Pode vir Casa cheia Pode vir Pode vir Que eu tô na frente Pra dar um abraço Pode vir É aqui que tem É aqui que tem É aqui que tem É aqui que tem Você saia logo de perto dele Porque ele não é face de Deus Coisa nenhuma Ele é um falso Ele é um falso O vaso Verdadeiro Verdadeiro Ele 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 Anda junto Do outro vaso Ele anda Unido Ele não divide a igreja Viu Ele não faz fofoquinha Ele não faz panelinha Ele fica só no lugar dele Ele espera A vez dele Você me pergunta Por que o pastor Veio até Aquele toxinha de Jesus E mandou dizer pra ele aqui Que é desse jeito aí Que Deus quer usar ele Quando ele chegou aí Que ele desceu do carro De novo Já orar pra Jesus Levantar o toxinha Jesus disse Não bula com ele Não, deixa que ele é meu Eu vou usar ele É do jeito que ele tá ali É Que as vezes a gente Né A gente Quer do nosso jeito Quer mudar o vaso Do nosso jeito Mas o vaso já tá polido Toxinha Tá quer um brilho Toxinha Eita Tá só esperando aí O azeite Que é pra se encher Eita É Essa palavra Que o nosso pastor pregou Foi muito forte Eu tava ali sentindo Tava ali sentindo algo Foi muito forte Nem todo mundo Quer ouvir a verdade Se eu tivesse aqui Usa os vasos Você viu aí Você viu aí As guerreiras Senuzadas Aí dando lugar Você viu aí Os toxinhas dando lugar Mas chegou agora A hora da palavra Então quando chega A hora da palavra Deixe o Espírito Santo Usar o nome de Deus Daqui a pouco Eu dou lugar de novo Toxinha É Quando eu fiz Eu fiz este vaso Tanto Aleluia Presta atenção O azeite Tá se acabando O vaso Não pode faltar azeite Vaso sem azeite Não presta pra nada Vaso tem que estar cheio Em línguas estranhas Machando Profetizando Seja na chuva Seja no sol Seja na luta Seja na perseguição Ele tá dando glória a Deus Glória Aleluia Aleluia Bastou Falaram do Senhor Não tem problema Se falou Não tem problema Falaram até de Jesus Eu sou melhor do que ele Bastou Disseram que o Senhor morreu Volte lá e diga a ele Que eu morri mesmo Diga a ele Que tá com quarenta anos Que eu morri E não se fez saber agora Foi Eita Mas não acredita Ele disse que já tá morto Morreu com quarenta anos Rapaz Ele faz de tudo Pra ver aquele vaso Se derreter Mas ele não se derrete Ele tá cheio Ele tá transbordando Aleluia Aleluia O Senhor fez o vaso Novamente E o Senhor disse Pra Jeremias Jeremias Assim como esse vaso Se quebrou Na mão do leiro Eu tornei fazer E outra vez Eu vou te fazer Dessa mesma maneira A casa de Israel Porque quando ele chegou ali Não foi pra querer se aparecer Ele chegou pra ouvir o que? A palavra de Deus Nunca procure se parecer Pastor de dia Só canal Mas não vá Me endolatrar não Cachinha Pode sair por mim Pastor de dia Deus usa ele Revela Mas o papai que usa Ele também depende do papai Eu queria tanto Que o pastor de dia Botasse a mão na minha cabeça O anjo já botou Queria tanto Que o pastor de dia Né? Fosse lá na minha casa Todo dia Jesus tava na tua casa Agora no dia Que Deus me mandasse Eu vou estar lá contigo também Pra participar do banquete Viu? Aí o Senhor Continua falando pra ele Então veio a palavra Do Senhor dizendo Porventura Não poderei eu fazer De vós Como fiz este vaso Ó casa De Israel Como num vaso Na minha mão Que se quebrou E eu refiz de novo Assim serei vós Nas minhas mãos Diz o Senhor No momento que eu falar Contra a nação Contra o reino Para arrancar Para derribar E para destruir Olha a ousadia Que Deus dá pra nós Pra desfazer As obras do diabo Torxinha Né? Pra levantar Ou seja Reconstruir novamente Aleluia E também pra destruir O que? As obras do diabo Do capeta Tem lugar que a gente Entra na porta A gente só vê os gritos Lá dentro O anjo já passou Na nossa frente Já foi lá Tá Tem uma espadada No cabra velho Tá dizendo Eu tô chegando Hoje nessa casa Eita Eu vou refazer Esta família Eita Jesus O Senhor tá falando Aqui com a irmã Que muito forte Eita Não te preocupa não Irmã Que Deus vai trazer Teu filho Eita Não sei como é Que Ele vai trazer Só sei que Ele vai criar Uma situação Pra poder pegar Teu filho Mulher Não vai se maldizer não Deus pode até permitir Que Ele vá lá Pro calabonço Mas é lá que o Senhor Vai trabalhar Eu não queria Eu não queria Que o meu filho Viesse direto Para ele Tenha calma Deixa Jesus Quebrar o vaso Deixa Jesus Trabalhar no vaso Não é do nosso jeito Todos nós aqui Pra chegar a Cristo Tivemos que passar Pela situação Que só Deus Podia resolver Aí não era Tá aí meu filho Na lixeira Caída Tendo igreja Pra se congregar Em casa Tendo clínica Só ligar Tocinha Recebe aí meu filho Tô recebendo Tocinha Pode mandar Ele vir Pode mandar Mas meu filho Entrava pela uma porta E saia por outra Passava dois dias Uma semana Eu falei Foi embora Passou O que é que a gente faz Vamos orar Mas um dia Jesus foi lá Onde ele estava Limpando aqueles Jesus falou com ele Você vai sair daqui Hoje Hoje você Não vai ficar mais aqui É o último dia Que você vai ficar aqui Diz que ficou Agora me pergunta Se teve alguma oração lá Me pergunta Me pergunta As guerreiras Foram lá No lugar Um giro com óleo Levantaram a mão E o senhor Botou os cabra velho Pra correr Tudo em unidade Daquele canto Não fica mais ninguém lá Ninguém Viu? E o meu filho Tá aqui Glória a Deus Deus criou situação Pra trazer Se Deus permitir Mãe Que o teu filho Escute Caia Dentro do presídio Ou numa cama No leito Eita Ou o senhor Só pra ele Bem pra longe Fica quieta Que Deus vai trabalhar É Deus não trabalha Do meu jeito Deus trabalha Do jeito dele Porque se fosse Do meu jeito Eu ia pegar a calchinha Levantar ele E trazer pra cá Mas o papai Quer usar ele Aí do jeito que ele tá Quando ele abre a boca Vocês sabem né É Quem pode dar glória Glória a glória Liga comigo Senhor Jesus O vaso O vaso é teu E o oleiro é o senhor Trabalha do teu jeito Que eu fico satisfeito Esperando a benção Glória a Deus Quem quer ser vaso aqui Levante a mão Olha filho Não quer ser vaso Todo mundo quer ser vaso Vai pagar o preço Não quer Lá não deve Repertar Olha o caminho Cheio de espinho Só falta eu Que ele não tem espinho Não O meu é Bem estreitinho Mas dá pra passar Eu e o aluxo É Vamos ser vaso Perseguição É tão grande Mas Jesus Jesus dá livramento Meu irmão Jesus dá livramento Jesus dá livramento Quem crê que Jesus revela Eu creio Quem crê que Jesus revela Quem crê que Deus faz milagre Essa irmã que louvou aqui Como é o nome dela Que tava aqui louvando Aqui cantou os Valdenura Vem cá minha toxinha É o que louvou aqui o Zindarpa Irmã Valdenura Irmã Valdenura né Essa toxinha É uma benção Quando você tava aqui Louvando Eu podia ver seu coração Batendo forte E o Senhor Mandava eu te dizer Que a tua família Pertence ao Senhor Quem tá caído Deus vai levantar Quem tá fraco Jesus vai fortalecer É Deus vai te dar Uma benção Esse dia É É um livramento E uma benção Deus vai balançar Aquela figueira ali É Quando tu tava aqui Louvando Eu vi tu dando um testemunho Então Eu vou só Orar Pra esta benção Chegar nas tuas mãos Senhor Jesus Eu entrego a tua filha Nas tuas mãos A casa dela A família dela Aquela vida Eu não conheço Nunca fui na casa dela Eu não conheço a família dela Mas tu conhece Tu sabe as madrugadas Que ela intercede Recebe a unção Pra tu vencer Recebe a unção Pra tu vencer Senão tu não vences Que o vento vai ser forte Mas depois Jesus dará a vitória Recebe Recebe essa unção Na tua vida Levanta a minha toxinha Levanta Eita Deus Eita Deus É a mão do vento a cheiro Segura Pode a mão do coração Pra melhorar a vida A sua saúde Esse dia tem sido Não tem sido fácil As doenças As enfermidades O corpo Jesus fortalece Os ossos dela O sangue dela Os nervos dela Pra guerrear ali dentro Que não é fácil Ela só está de pé Porque tu tem que sustentar Na mão dela Tem pessoas que dizem Não sei como essa mulher Aguenta tudo isso É porque Jesus está contigo Recebe essa unção Quem pode dar glória a Deus Quem pode dar glória a Deus Quem pode dar glória a Deus Eu vejo Eita Tem uma irmã Que está aqui no nosso meio Que está tomando Um medicamento muito forte E esse medicamento Ele tem atingido O teu organismo E tem atingido O teu sangue Mas Como o médico passou Tu tem que usar Mas o meu Deus Mandou Que eu orasse por ti Que Deus vai usar o médico Viu? Deus vai usar o médico Pra avaliar Tá? Ele vai mudar o tratamento Vem aqui na frente Vem aqui na frente Vem aqui pra mim orar por ti Rapidamente Não perde tempo não Porque o anjo está aqui Aproveitar que o anjo está aqui Vem aqui Rapidamente Vem aqui Deus vai fazer a obra Deus vai fazer a obra Deus vai fazer a obra Glória a Jesus Como é teu nome? Que medicamento é esse? É médico É? Tem hora que Sente Tem um ano eu senti Senti muita dor Do meu organismo Muito Creio que Deus vai avaliar E vai fazer a obra Creio Que ele vai usar o médico Tu vai voltar quando lá no médico? Eu vi um Eu vi uma retorna pra tu voltar Até que tu vai voltar lá Dia 16 Vendo como Jesus mostra Bota a palma pra Jesus Dia 16 Quando tu chegar lá Viu? Que ele vai passar outros Aí tu vai ver o que o médico vai dizer Bota a mão no coração Bota a outra também em cima Isso Vai receber a anestesia A anestesia do céu Quando eu estava orando de madrugada Jesus Eu olhei pra minha mão E vim pegando fogo Eu disse Senhor que fogo é esse na minha mão? Este fogo é fogo do Espírito Santo Pra quanto tu colocar As mãos dentro dos enfermos Os endemoniados Os problemáticos Eu fazer milagre Segura Meu Deus O som da Jesus O som do organismo dela Faz o tratamento Que o homem não podia fazer Senhor e usa ele Pra que a tua filha Venha se ver livre deste mal Dá fortaleza a ela Nos ossos Nos sangue Nos nervos Do alto da cabeça A sua lado dos pés Sai! Levanta ela Levante Isso Devagarzinho Dá um abraço nela guerreira Um abraço nela Esse abraço aí é O Senhor E vem no anjo Pra te dizer que tu não tá só Que tu vai passar por esta prova E vai ser aprovada Quem crê que Jesus tá aqui Diga amém Quem crê que Jesus tá aqui Diga amém Eita Jesus Quem crê que Jesus faz milagre Levante a mão Eu quero uma foto De um rapaz Essa foto tá no celular Desse rapaz E o Senhor me mostra Um grande livramento Na vida dele O diabo tem uma fura Grande na vida Daquele rapaz Mas o Senhor Diz que tem obra grande Com ele Porque o Senhor Já tem dado livramento A ele E eu quero essa foto Comigo aqui agora Eu quero o nome dele Que eu vou levar pro monte Eu vou subir no monte Certo Agora no dia 7 Eu tô viajando pra São Paulo De lá vou pro Rio de Janeiro Eu vou subir no monte Eu quero levar a foto Desse rapaz Porque Jesus já deu Livramento de morte a ele Não era pra ele tá vivo não Viu? Mas Jesus deu o livramento de morte Eu quero a foto dele aqui Na minha mão Agora não pode Não pode demorar Tem que ser urgente Urgente, urgente, urgente Bota a foto aí Clarei Minha mão Tá normal Se for a foto revelada Minha mão vai ficar Toda avermelhada É essa Até tremei, tremei Tremeu Quem é esse rapaz? Meu primo Primo Vou só perguntar onde é que ele tá Que é pra vocês saberem Viu? Onde é que ele tá? Maracanaú Na casa da mãe dele? Na casa da mãe dele Como é o nome da mãe dele? A crente é ela? É Punha Punha Diga a ela que Deus Tem uma obra na vida dele Mas diga a ela que Faça um sacrifício Por ele Viu? É Porque ele já deu mais de três livramentos a ele Viu? Mais de três livramentos Esse ano agora Viu? Senhor Jesus Visita Senhor Esta vida Vai dando livramento Vai guardando Vai livrando Vai desfazendo As armadilhas O Senhor me mostra Uma marca no corpo dele Shure Bicantala Baxandara Manália E o Senhor me mostra Livramento E o Senhor me mostra Ele todo acorrentado Quebra as correntes Jesus Quebra as correntes E dá vitória Em nome de Jesus O Nazareno Amém Não é o nome dele? Charlem Amém Dá o nome dele Viu? Mata a palma pra Jesus E creio que Jesus está aqui Diga amém Tem uma irmã aqui Que ela está sentindo uma dor Cansada No braço Tem hora que Ela está Que não Pode levantar O braço Tem hora que Dói as juntas Toda Jesus está me dizendo Que vai te dar a vitória Vem aqui na frente Tem hora que Tu levantas e chega Dói Não pode nem pegar peso Jesus disse Que vai te dar A cura Porque tu é guerreira Mulher Vem aqui na frente É uma mulher Uma guerreira Que está aqui Tu é guerreira Deus vai te dar Deus vai te dar força Vem aqui na frente Rapidamente Vou orar agora Por ti Cura instantânea Cura instantânea Terminei de orar Você vai levantar Vai fazer tudo Com este braço Vem aqui na frente Cinco minutos Está perguntando aí Falou com o senhor Agora O senhor me disse aqui Será que é eu? Levanta e vem Buscar a benção Vem buscar a benção Aqui A benção está aqui No altar Eu poderia ir aí Mas a benção está aqui No altar Vem buscar no altar Enquanto tu não vem Eu vou trazer aqui Uma pessoa Que eu vou orar Jesus mandou Buscar aí Para orar Eita Jesus Eita Jesus Minha calma Doxa Eita Jesus Meu Deus Meu Pai Glória a Jesus Fica bem aqui Fica bem aqui Meu Deus Você mora aqui Pé 100 Pé 100 Pé 100 Pé 100 Ah lá no Pé 100 Morei lá também Viu Bota a mão no coração Deus está te dando Um livramento Uma doença Amarcal Que já estava a caminho Mas Jesus vai colocar Por terra Porque ele tem contigo Uma obra muito grande Aqui nessa terra Que não pode perecer Agora homem Porque muitos não vêem ainda O que Deus vai fazer Na tua vida Eita Jesus Senhor Jesus Toca Jesus Na vida deste homem Toca do alto Da cabeça Ao seu lado dos pés Vai queimando Vem aqui um varão Aqui Um varão de oração Aqui Pega o óleo aí Para ungir O corpo deste homem Aqui agora Um varão de oração Pega aí o óleo Unja aqui os braços dele Unja aqui meu filho Passou o vangir Pronto Até melhor Unja os dois braços dele Isso Os dois braços Isso A garganta dele Levante a cabeça A garganta Deus Toca na vida deste homem Tu és o médico dos médicos Tu cura por excelência Vai queimando agora Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai arrancando Segura na cabeça dele Não é para ele cair Segura na cabeça dele Em nome de Jesus Toda doença agora Toda doença Desaloja agora Agora Sai Eu te abençoe Pai Eu te abençoe Em nome do Filho E do Espírito Santo Leva a bênção Para casa Leva a bênção Para casa Foi livramento Ia ser agora Ia ser agora No outro ano Já estava vindo A lojada No corpo dele Mas Jesus já tirou E vai passar É bem na igreja Se Deus quiser Fica de pé Todo mundo agora Nós vamos orar por todos agora Vamos fazer uma oração Se você sentir algo na oração Depois vem aqui na frente Bote a mão no coração Bote a mão no coração Tem o microfone aí? Tem? Tem o microfone aí Como funcionando? Dá o tochinho ali Traz Alguém traga ele até aqui Comigo não Tá? Tochinho Que não anda Isso Pega ele lá Vai interceder Comigo aqui Diga, Tochinho Os braços já estão aqui Foi isso nos braços? Estavam uns dias Que eu sinto Como se fossem as veias Entupidas Que eu não consigo Levantar os braços Os dois braços Tá doído o braço? Chegou Estava doído Pode levantar aí Dom rei assim? Dói aí, né? Certo Ungiu com óleo? Unge com óleo Os dois braços Fica o tochinho aqui Pega aí Olha aqui pro profeta E pensa em Deus Olha pro profeta E pensa em Deus Vai dando glória, igreja Eu ia tocar nos braços dela Não precisa tocar no braço dela Quem vai tocar sou eu Segura ela aí Que ela vai riar Recebe a unção A unção da cura Agora Vai Pode segurar Que ela vai riar de uma vez Lá vem a unção Isso Segura ela Olha aí Pronto Tá anestesiada Aí só quem levanta ela É Jesus E o Espírito Santo O Senhor Jesus Toca na junta Nas medulas No sangue Nos nervos Nos ossos Arranca este mal Agora Bota por terra Agora Bota por terra Agora Tudo mal Toda doença Toda enfermidade Agora Está atingindo As medulas Sangue Nos nervos Nos ossos Diz a loja Agora Diz a loja Quando ela é levantada Aí Senhor Senhor Ela vai Levantar os braços E não vai sentir mais nada Porque eu creio Que eu tenho um cão Aí Nos céus Manda um som aqui Está chegando Está chegando Levanta ela Levanta Segura ela direito Que ela vai ser Um pouco Tudo lá Atordoada Porque a unção Foi forte Levanta Pega na minha mão Coxa minha mão Agora Tu vai fazer O que eu vou fazer Da outra mão Coxa minha mão O que eu fizer Agora Tu faz Está bom Porque quem está Com problema no braço Não faz isso não Está Isso é dito Até pela medicina O que eu fazer Tu faz Como é Os braços ficavam Durmente e formigando As mãos Não Agora não está mais Está certo O que eu fizer Tu faz agora Faz o que eu for fazer agora Desce Com esse também O que eu fizer Agora tu faz Cadê a dor Cadê a dor Cadê o que estava Formigando ali Tu estava sentindo Estava sentindo Eu estava até com medo Achando que era um AVC Que estava dando Vou embora Leva a benção para casa Deus te abençoe Vamos orar Vamos orar Fecha os olhos Se alguém sentir Alguma coisa aí As guerreiras Fica aí Viu Vamos fazer uma oração Aqui Certo Oração para desfazer As obras do diabo As obras de macumbaria De feitiçaria Que vai cair por terra Eu vou começando Orando Depois eu passo para ele Fecha os olhos Vai dando glória 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 Glória que sobe Glória que desce Olha os anjos do assento Olha os anjos operando Toca Jesus agora Toca com a tua irmã poderosa agora Arranca todo o mal Jesus Arranca toda a sequela agora Jesus vai queimando Todo o espírito De obra de macumbaria Que foi feito Nós encruziada No Matagal Na caçoeira Na Matavius Essa pessoa Que está sentindo Essa perturbação na mente Essa dor no peito Agora O anjo está trocando aí agora Vai caindo por terra Agora os inimigos de Deus Fica aí irmão Fica aí que vai gente Disfale isso aí Mas é o Senhor operando É Deus curando É Deus arrancando o mal Vai queimando Jesus Vai queimando Toda a obra de macumbaria Que foi feito Tem cruziado No Matagal Na caçoeira Na Matavius Não resista Caia por terra aí agora Caia por terra aí agora Caia por terra aí agora Sai do estombo Tô vendo uma macumba Do estombo Do irmão E agora Uma macumba Que foi lançada Vem ter canta Laba sub E calaba xera É tipo a maldição Nem tela comida Tu pode comer Tem hora que tu fica Como se tivesse provocando Tem calaba sub E me canta Laba cara Vai arrancando agora Vai arrancando agora Vai arrancando agora Vai tirando agora Vai tirando Essa sequela Essa obra de macumbaria Que foi feita Lá em cruziado Tem gente caindo ali já Tem gente caindo Vai queimando Vai queimando Vai queimando Olha ali ó Olha ali ó Olha ali ó Desespero de mim aí ó Vai queimando Bota a mão aí Bota a mão e recebe aí A cura agora Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai queimando Toda a obra do diabo Toda a obra do diabo Todo o espírito Das três A obra Soltar Agora é na mente Desse lado Você está sentindo A dor na mente Desse lado Tem hora que dá Um até assim Que o pescoço Fica todo doído Você está dizendo Que é uma seta Querendo atingir O teu pescoço Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai queimando Vai queimando Vai queimando Bota a mão no pescoço Recebe o livramento de Deus É o livramento É o livramento E atingiu uma veia Que sobre Eita O teu pescoço Que saia De perto do coração Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai arrancando Jesus Vai desfazendo As obras do diabo Vai desfazendo Jesus Vai tirando Vai arrancando Vai arrancando Jesus querido Vem aqui uma guerreira Aqui Vem uma guerreira Que vai ficar ali atrás Daquela Dessa irmã Que está ali Bota a mão no coração Bota a mão no coração Ali atrás Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Pai Em nome de Jesus O mal que está perseguindo Esta vida O Senhor me mostra Uma grande perseguição Contra a tua vida Sai daí agora Sai Seja desfeita agora Entra ali Jesus Entra naquele local ali Entra naquele local ali Entra naquele local Tu vai entrar ali Tu vai desfazer Solta 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 Experimental Solta Dá só na mente Dá só na mente Sai Pica lá Vai deixar Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a mão um pouquinho Sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tira a mão Não é teu nome Vitória Tu recebeu uma grande vitória Nesta noite Viu Uma grande vitória Alguém está lançando algo Para querer atingir A tua mente O teu corpo Viu E te colocar Sentada numa cadeira de roda Olha Não dá teu nome a todo mundo não Viu Cuidado com alguém que pega o nome Não dê seu nome para mim Levar tu sei para onde Não dê não Viu O Senhor já tirou teu nome Daquele lugar Como é que tu está com Jesus Está bem com Jesus Congrega onde Como Está caíbe Pede os irmãos para ir lá Na tua casa Ora lá Viu Está certo Pede os irmãos para ir lá Viu É sua filha Ela É Aqui é perseguida Viu Depois eu falo Viu Não dá para contar aqui agora Não A mãe está aí Depois eu conto A mãe Meu Deus Ora Pode orar meu filho Ora Feche os olhos Feche os olhos O Senhor está trabalhando Glória a Deus Continua com os olhos fechados Aleluia Meu Deus Meu Deus Aleluia As guerreiras Fique atento Vai Desfazendo Lá atrás Vai 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 Crescente Vai Desfazendo Ombro Vai Jesus me mostra uma pessoa com ansia Vai cair por terra Vai, me curva, pega e vai atrás Vai atrás Queima, queima Vai queima, vai queima lá atrás Agora, agora, agora E aqui é hora, agora, agora, agora Renome, que entregou glória Renome de que entregou glória Eu vou, Jesus, todo mundo é sobre tua casa Sobre tua família Mas aqui não vai importar o prevedidor não É isso, é dele, é dele Cai por terra, Jesus Cai por terra, cai por terra aí Cai, ai, amanhã Não vem, ele continua Errei, errei Errei Essa é de uma culpa, mas ele não tem mais Senta ela, senta ela, senta ela, vai queimando, vai desfazer o órgão de uma cuba. Olha o seu caveira, se você pensava que ia matar essa pessoa, eita, ai, deixa eu passar aqui. Eu vou acabar, vai acabar, vai acabar, vai ficar de cuba, vai usando aí o servo e fica de hoje, mano, porque Deus vai derrubar hoje os caras.